Item de número 8, o processo 48.500.0036.22.201570, que versa sobre pedido de reconsideração interposto pelas empresas Parnaíba I, geração de energia SA, e Parnaíba II, geração de energia SA, em face do despacho 630 de 2016, que determinou à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a aplicação da subcláusula 4.1 do Termo de Compromisso de Ajuste Conduta, o TAC nº 1 de 2014. O relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega, e o voto será lido pelo diretor José Jirosa Júnior. Então, na oitava reunião pública ordinária, de março de 2016, a diretoria colegiada Daniela decidiu unanimemente determinar a CCE aplicar a subcláusula 4.1 do Termo de Compromisso TAC nº 1, aprovado pelo despacho 4.402 de 2014, e fixou condições de aplicação. A decisão foi consubstanciada no despacho 636. Em conformado a Parnaíba I, geração de energia e Parnaíba II, geração de energia, protocolizaram pedido de reconsideração contra o despacho 636. Em 4 de abril de 2016, o processo foi distribuído por sorteio à relatoria. As recorrentes, por intermédio de petição, protocolaram em 6 de maio de 2016, cumprimentaram os pedidos para solicitar que, para os despachos fora da ordem de mérito, por garantia de energia, toda a energia da Maranhão 3 seja alocada nas UTE Maranhão 4 e 5 e sejam remuneradas ao respectivo CVU. E por solicitação da relatoria, a SRM, por meio da nota técnica 162 de junho de 2016, analisou o pedido de reconsideração. É o relatório. Locuradoria. Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria que determinou a CCE a aplicação da subclausia 4.1 do TAC firmado com o anel. Segundo a recorrente, a decisão colegiada contrariou o disposto no TAC, pois teria dado tratamento diferenciado à energia que foi gerada pela usina Maranhão 3. Todavia, o agente não demonstrou a existência de fato novo ou circunstância relevante capaz de reformar a decisão colegiada. Ao que parece, o agente questiona os próprios termos do TAC, o que não é cabível em sede de juízo de reconsideração. O TAC tem natureza consensual, de modo que o agente não foi coagido a pactuar o acordo. Ao contrário, o agente teve interesse em firmá-lo como alternativa a uma eventual aplicação de penalidade. Assim, a Procuradoria opina pelo desprovimento do pedido de reconsideração. Então, nos termos do artigo 50, que disciplina é cabível o pedido de reconsideração contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância. E preenchido os requisitos formais, merece conhecimento o pedido de reconsideração. Quanto ao médico, o pedido de reconsideração, as recorrentes argumentam que o TAC preconiza que a CCA deveria somar a geração das UTI Maranhão 3, 4 e 5, e, posteriormente, alocado a UTI Maranhão 4 e 5, até o limite dos montantes de disponibilidade contratados nos termos da recorrenta comercialização. No entanto, o despacho 630 deu tratamento diferenciado da energia que foi gerada na UTI Maranhão 3, contrariando o disposto no TAC, criando uma inovação não acordada no referido termo de compromisso. E o pedido de ane do exposto, considerando que o TAC é claro ao estabelecer que seja feito o somatório de energia gerada nas UTIs 3, 4 e 5, requer que seja reformado o despacho 630, a fim de que seja aplicado na íntegra do expresso no item 1 da subcláusula 4.1, desde o início da vigência do TAC, nos termos da regra de comercialização. Transcreve-se a seguir o inteiro teor da cláusula 4, do TAC nº 1, aprovado pelo despacho 4.402. Então, as condições da cláusula 3, a geração da energia, aliás, da UTI Maranhão 3, será contabilizada pela CCA para atendimento aos CCAES das UTIs 4, Maranhão 4 e 5, e a cláusula 4.1. Na contabilização prevista nessa cláusula, deverão ser observadas as seguintes regras. Caso a UTI Maranhão 4 e a Maranhão 5 sejam despachadas por ordem médio de preço, o somatório de energia elétrica gerado pela UTI Maranhão 3, pela Maranhão 4 e 5, deverá ser alocada à UTI Maranhão 4 e UTI 5, proporcionalmente ao compromisso contratual de cada usina até o limite dos respectivos montantes de disponibilidades contratados nos termos do seu CCAES. E, 2, caso o somatório de geração da UTI Maranhão 3, da UTI Maranhão 4 e Maranhão 5 seja superior àquela necessária ao atendimento dos montantes de disponibilidades contratados no termo da CCAES, da UTI Maranhão 4 e da Maranhão 5, o montante de geração excedente deverá ser remunerado ao custo do CVU da UTI Maranhão 3. E o benefício adicional, PLD menos CVU, deverá ser destinado em sua totalidade e multidistade tarifária, conforme a disposição da ANEL. E, por fim, no entendo 3, a operacionalização dos dispostos do inciso 1 e 2 acima dará no âmbito da contabilização do mercado de curto prazo na CCAES, conforme a orientação da ANEL. Percebe, portanto, que o objetivo do TACES não foi liberar a parcela de energia gerada pela UTI Maranhão 3 e não alocada nas UTI Maranhão 4 e 5, para ser liquidada a PLD em benefício de recorrente. Com efeito nos termos do TACES, o montante de geração excedente deverá ser remunerado ao CVU na UTI Maranhão 3 e não pelo PLD. Assim, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não há o que se falar em tratamento diferenciado ou inovação não acordada, pois, como demonstrado pela SRM, tanto na nota técnica 137 de agosto de 15 quanto na nota técnica 162 de 16, esta energia deverá ser tratada nos termos do item 2, a subclauso 4.1, ou seja, remunerada pelo CVU da UTI Maranhão 3 em benefício adicional ao PLD menos CVU destinado em sua totalidade e multidistade tarifária. Conforme já descrito na nota técnica 137 de 15, a destinação à multidistade tarifária se dará por meio de ajuste financeiro a ser atribuído aos compradores do CCAE vinculado ao TAR Maranhão 3, proporcionalmente aos compromissos de cada comprador. Observa ainda que o voto condutor do despacho número 630 de 16, proferido pelo diretor José Júri Júnior, examinou esse aspecto, embora mais simples de se implementar e manter inalteradas as condições contratuais das UTI Maranhão 4 e 5, a proposta do agente não atende o disposto no item 1 da subclauso 4.1 do TAC e esclarece que o somatório de energia elétrica gerada na UTI Maranhão 3, Maranhão 4 e pela Maranhão 5 deverá ser alocado à UTI Maranhão 4 e à UTI Maranhão 5 proporcionalmente ao compromisso contratual de cada usina, até o limite dos respectivos montantes por limidades contratadas. Ou seja, a alocação da energia da UTI Maranhão 3 destinada ao CCE não pode ultrapassar o limite de potência instalado multiplicado pelo fator de comprometimento. Ademais, a proposta da Enevon, uma pequena parte de geração de UTI Maranhão 3 ficaria com o agente de geração para ser liquidado por ele a PLD, entendendo a SRM não ter sido a intenção da NEO quando da assinatura do TAC. Aí, a SRM entende com o que concordo que a parcela de geração própria das UTIs 4 e 5, Maranhão 4 e 5, a CCE deve manter a aplicação de regra de comercialização como já está fazendo. E que o montante de geração alocada do T Maranhão 3 deve ser obtido pela diferença entre o valor de potência instalada e a geração própria das UTI Maranhão 4 e 5 multiplicada pelo fator de comprometimento conforme a proposta que está aí abaixo. E, por fim, corrobora com a proposta da área até que esse procedimento deve ser aplicado desde o início com a vigência do TAC, ainda que se na recontabilização nesse período houvesse alguma energia da Maranhão 3 que não seja alocada a Maranhão 4 e 5. Essa deverá ser tratada nos termos dos itens 3 da CCE 4.1, ou seja, remunerada pelo CVU da UTI Maranhão 3 e o benefício adicional ao PLD menos CVU destinado em sua totalidade à modicidade tarifária. Isso se dará por meio de ajuste financeiro a ser atribuída aos compradores do CCAR vinculada à UTI Maranhão 3 proporcionalmente aos compromissos de cada comprador conforme o ofício 22 de 15. Então, deve-se portanto negar o provimento ao pedido de consideração. Quanto ao pedido apresentado em 6 do 5, como complemento ao pedido de consideração, deve-se observar tanto pela preclusão consumativa operada pelo protocolo do pedido de consideração em 31 do 3 de 16, quanto pelo princípio da unirrecorribilidade, caracteriza óbvices intransponível ao reconhecimento do pedido adicional. Quanto ao ponto, a SRM apontou na nota 162 que, embora a gente entenda ser uma complementação ao recurso aqui analisado, trata-se de uma solicitação nova, devendo ser tratada em separado, seguindo o rito procedimental da análise da área até sorteio diretor-redator de deliberação pela diretoria colegiada e possibilidade de recurso, na hipótese de discordância contra a decisão proferida pelo novo pleito. Dessa maneira, por considerar que o pedido ainda não foi objeto de análise de instrução, deve-se encaminhar os autos à SRM para a providência necessária nos termos da resolução 273. Então, com base em tal exposição, considerando que, quando o processo entela, o diretor André vota por conhecer o pedido de consideração interposto pela Parnaíba Geração de Energia e pela Parnaíba 2 Geração de Energia em face do despacho 630 e no mérito negar o provimento para manter na íntegra a decisão. E ele vota ainda por determinar a remessa aos autos da SRM para a análise da instrução do pedido apresentado pelas interessadas na petição protocolada em 6 de maio de 2016 sob o número do SIC 48513-011-443-2016-00. É o voto do diretor André. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretor decidiu por conhecer no pedido de consideração interposto pela Parnaíba 1 Geração de Energia S.A. Pela Parnaíba 2 Geração de Energia S.A. em face do despacho 630 de 2016 e no mérito negar o provimento para manter na íntegra a decisão. Também decidimos por determinar a remessa dos autos à SRM para análise e instrução do pedido apresentado pela interessada na petição protocolada em 6 de 5 de 2016. Próximo item. Inscreva-se. Inscreva-se. Inscreva-se.